Alternativa FM, não dá pra desligar. De olho fundo é de quem tá sofrendo, se enganando, não vai pensando, que se escondendo atrás do álcool vai me esquecer. Cê já pensou, que amanhã na ressaca vai piorar, aí cê vai lembrar, aí cê vai lembrar. Alô, dono desse boteco, suspende o álcool dela e cancela a saideira. Desliga a moda no modo, repete que não para de trocar, é o Juque Box, o culpado dela embriagar. Alô, dono desse boteco, suspende o álcool dela e cancela a saideira. Desliga a moda no modo, repete que não para de trocar, fecha a comanda nela e que agora eu vou pagar. Cê já pensou, que amanhã na ressaca vai piorar, aí cê vai lembrar. Alô, dono desse boteco, suspende o álcool dela e cancela a saideira. Desliga a moda no modo, repete que não para de trocar, é o Juque Box, o culpado dela embriagar. Alô, dono desse boteco, suspende o álcool dela e cancela a saideira. Desliga a moda no modo, repete que não para de trocar, fecha a comanda nela e que agora eu vou pagar.